Jeremias Capítulo 38 Certa vez, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Seremias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que eu estava dizendo ao povo. Eu dizia que o Senhor Deus tinha dito o seguinte. Quem ficar na cidade morrerá em combate, ou de fome, ou de doença. Mas aquele que sair e se entregar aos Babilônios, não será morto. Pelo menos, escapará com vida e continuará a viver. Eu estava dizendo que o Senhor também tinha dito isso. Certamente entregarei esta cidade ao exército do rei da Babilônia, e ele a conquistará. Então, as autoridades disseram ao rei. Este homem tem de morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade, e desanimando todo o povo. Este homem não está procurando ajudar. O que ele quer é a desgraça de todos. O rei Zedequias disse. Muito bem. Façam o que quiserem com Jeremias. Eu não posso segurar vocês. Então, eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda, e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas. Não havia água no poço, só lama. E eu me atolei na lama. Ebed-melec, um eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no palácio réu, ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então, saiu do palácio e foi falar com o rei, que naquela hora estava julgando causas no portão de Benjamim. Ebed-melec disse o seguinte. Oh rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram os Jeremias no poço, e ele, na certa, vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-melec levar 30 homens ali, e me tirar do poço antes que eu morresse. Então Ebed-melec levou os homens ao depósito do palácio. Pegou alguns trapos e roupas usadas, e os desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava. E disse, Jeremias, põe esses trapos debaixo dos braços, para que as cordas não machuquem você. Eu fiz o que ele mandou. Então me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Depois disso, fiquei no pátio da guarda. O rei Zedequias mandou que me levassem até a terceira entrada do templo, onde ele estava. Então disse, Jeremias, vou lhe fazer uma pergunta, e não quero que você esconda nada de mim. Eu respondi, Se eu disser a verdade, o senhor me matará. E se eu lhe der conselhos, o senhor não ouvirá. Aí o rei Zedequias me prometeu, em segredo, o seguinte, Pelo senhor Deus, que está vivo, e que nos deu a vida, juro que não matarei você, nem o entregarei aos homens que querem matá-lo. Então eu disse a Zedequias, que o senhor, todo poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte, Reis Zedequias, se você se entregar aos oficiais do rei da Babilônia, você não será morto, e esta cidade não será queimada. Tanto você, como a sua família, ficarão vivos. Porém, se você não se entregar, então, esta cidade será entregue aos Babilônios, e eles a queimarão. E você não escapará deles. O rei Zedequias respondeu, Mas, eu tenho medo dos judeus, que passaram para o lado dos Babilônios. Pode acontecer que os Babilônios me entreguem a esses judeus, e eles me torturem. Aí eu disse ao rei, O senhor não será entregue a esses judeus. Por favor, obedeça a mensagem do senhor Deus, como lhe falei. Então, tudo lhe correrá bem, e o senhor não será morto. Mas Deus me mostrou, o que acontecerá, se o senhor não quiser se entregar. Todas as mulheres, que ficarem no palácio real de Judá, serão levadas para os oficiais do rei da Babilônia, e elas irão dizendo assim, O rei foi enganado e dominado pelos seus melhores amigos. E agora que ele afundou os pés na lama, os seus amigos o abandonaram. Eu disse ainda, Reis Zedequias, Todas as suas mulheres e os seus filhos, serão entregues aos Babilônios, e o senhor também não escapará deles. O senhor será levado como prisioneiro pelo rei da Babilônia, e esta cidade será destruída pelo fogo. Aí Zedequias me recomendou, Jeremias, não conte esta conversa a ninguém, senão, a sua vida correrá perigo. Se as autoridades souberem que eu estive falando com você, vão lhe perguntar o que foi que conversamos, e vão prometer que não o matarão se você lhes contar tudo. Se isso acontecer, diga que você veio me pedir que não o mandasse de volta à casa de Jônatas, pois ali você morreria. Então, todos os oficiais vieram, e me fizeram perguntas, e eu respondi como o rei havia ordenado. Eles me deixaram em paz, porque não tinham ouvido nada da conversa. E eu fiquei ali no pátio da guarda, até o dia em que Jerusalém foi tomada. E aí E aí E aí E aí E aí